Eu mandei fazer o terno, sopra a chapinha, vocês dizem, com a cola amarela, sopra a chapinha, mandei cortar na lavela, sopra a chapinha, o nome que não era o terno, eu mandei fazer o terno, sopra a chapinha, com a cola amarela, sopra a chapinha, mandei cortar na lavela, sopra a chapinha, o nome que não era o terno, Comprei um pá de sapato branco, sei que ela só gosta de marrom, só pra chatear, só pra chatear, carabé de sapato tem um topo, Comprei um pangalô, pra chatear lá na favela, mas pra morar na lavela, sopra a chapinha, só pra chatear, eu mandei fazer o terno, sopra a chapinha, com a cola amarela, sopra a chapinha, mandei cortar na lavela, sopra a chapinha, o nome que não era o terno, sopra a chapinha, mandei fazer o terno, sopra a chapinha, com a cola amarela, sopra a chapinha, mandei fazer na lavela, sopra a chapinha, o nome que não era o terno, Aê, salva de palmas, porra! Música 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 E esse amor chega a ser sabonete Quando mantém a culpa Amor de compreender Amor de no passado Vem, vem, vem Amor de compreender Quando minha vida eu não pretendo viver assim Amor de compreender Quando minha vida eu não pretendo viver assim E esse amor chega a ser sabonete Quando minha vida eu não pretendo viver assim Amor de compreender Amor de compreender Quando minha vida eu não pretendo viver assim Quando minha vida eu não pretendo viver assim Vem, 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 vem Amor de compreender 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 Porque minha vida eu não pretendo viver assim Amor de compreender 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 E isso me pide e eu lhe dou, mas depois eu me calarei. Não, não calarei. Compreende? Compreende? Compreende mais, não se vai ficar. Eu não ficaré, eu vou... eu vou em casa. Compreende? A porta não abre. Aí que digo eu, fúdime. É o maior. Sem muito barulho. Eita! Morreu! Sendo de um sonho parecido, não vou em ver a mar. E me peitava as mãos e a cara de azul. Eu não fiz a minha vida, a minha vida me lembrou. E me hizo volar de um céu infinito. Morar de um cão de violão. Morar de um cão de violão. Cantar de violão. É, pinto, é, pinto, é, pinto, é, pinto. Que é uma reglação Sendo que um sonho parecido Não foi verão Ele me pintava As mãos em la cara Ele é profissor de vida A vida me esqueceu Ele hizo volar É ser infinito Volar Até quando E a vida me ideia O que é uma regla É o que é uma regla É o que é um sonho parecido É o que é uma regla É o que é um sonho parecido É o que é um sonho parecido E volando, volando, feliz, me acolherá com o mais alto que o sol. Metade do mundo se alegra no espaço de hoje. Eu vou cantar, 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 eu vou cantar. Vamos ouvir a versão do Faka agora. Dizem que sexta-noite ele vai pra Viçosa, só que segunda-feira ele tá no escritório. Dizem que bebe tudo, reclamem o uísque, mas sobre o fim de semana só quer comer que inicie. Dizem que bebe tudo, reclamem o uísque, mas sobre o fim de semana só quer comer que o sol. Dizem que bebe tudo, reclamem o uísque, mas sobre o fim de semana só quer comer que inicie. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo de meio, de pena, de liga a um. Que lindo! Esse é o nosso González. Acabou de sair primeiro. Roberta! Roberta! Não, essa aqui é a primeira. É a primeira menorcida de 20 anos. Ele é sicrano, é? Não, é italiano, é italiano. É que a filha foi falar a mãe. A filha... A filha... Eu posso falar... Eu posso falar italiano. Eu posso falar italiano. A filha chegou para sua mãe. E falar assim. Silêncio, minha gente. Que percussão é, bicho? Eu posso cantar? Qual é? Que percussão é permitida acima de 20 anos. Eu posso cantar? Na cara não estávamos aqui. E a filha? E a filha chegou para a mãe e para a mãe e para a mãe. Mãe, me sentou prende-a e a mamã disse, Mãe, quem tem prende-a tu? E ela repetiu, Mãe, foi ela soldada, Levanta a minha camisola, Me enfiou a pistola, E eu senti uma sensação. Mãe, por que gostas chato? Mãe, por que gostas chato? Mãe, cuente o gallo, E até diche muitas vezes, E até diche muitas vezes, Não se brinca com barralho. Uma salva de palmas, bicho! Brincadeira, quem sabe faz no ao vivo, meu! Brincadeira, quem sabe faz no ao vivo, meu! Mãe, cuente o chove-a! Mãe, cuente o chove-a! Retorando, te prego, eu vou morrer ao destante para a felicidade. Ai, eu nunca pico, não tô sabendo amar. Roberta, percora, percora, vicino a mim. Roberta, percora, percora, vicino a mim. Roberta, percora, percora, eu te prego, com que um instante será felicidade. Ai, eu nunca pico, não tô sabendo amar. Perdonami e cuciami, ritorni a cor, vicino a mim. Amém, vicino a mim. Amém, vicino a mim. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A barra é a entrada do meu sorriso E o seu egoar O seu egoar Não quero me fazer o fim O meu sorriso é o meu pai E 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 o meu pai Com a equilibrada E o meu pai Fazendo com a nossa alegria O seu egoar E o seu egoar E o meu pai 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 Samba, a gente não perdeu prazer me cantar De paz, de paz, de paz, de paz, de paz, de paz A paz, o que é lado, o que é lado O meu e o que é lado, o que é lado Samba, o que é lado, o que é lado Eu sempre me fazê noite A paz, o que é lado, o que é lado Samba, o que é lado, o que é lado Samba, o que é lado, o que é lado O que é lado, o que é lado, o que é lado A CIDADE NO BRASIL